Mais um vídeo de S1000... S1000... S1000R Isso aí eu falei S1000RR, ó E é isso aí, dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro Estamos aqui no Aterro do Flamengo Indo em direção ao centro Só que eu vou fazer uma... Vou dar uma pequena paradinha Vou fazer uma pequena paradinha agora Para tirar umas fotos Para botar no Face Opa Radar Passou, galera Moto muito boa em baixa também Essa aqui Em baixa rotação Não necessariamente sem que está... Para ter uma ideia Eu estou em quarta marcha Boa de curva para cacete Muito boa de curva Olha o dia, galera Dando um rolê aqui pelo centro Hoje é dia de trabalho Mas eu estou dando uma escapadinha Fiquei o dia inteiro Dentro do trabalho Então... Agora é a hora de dar um... Um rolêzinho de moto aqui pelo Rio, né? Falando sobre os quatro modos Eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar sobre os modos de pilotagem da BMW Que tem o Road, Dynamic Pro e um outro modo que eu esqueci E vão todo o modo... O modo rain, de chuva O modo de chuva é o único que na verdade diminui a potência final da moto A potência da moto, que é 160 cavalos Os outros mantêm a potência Mas o outro modo, o modo road É... Seria o modo estrada Ele entrega a potência de forma mais calma Não dá muito... A moto não fica tão agressiva, entendeu? Essa é a diferença O modo... Já o modo Dynamic e Dynamic Pro Os dois entregam a potência de forma mais brusca 160 cavalos, como eu falei E tem menos... A diferença é que no Pro Você tem como se fazer algumas coisas Que só no Dynamic Sem ser o Pro você não faz No Pro você consegue empinar a moto Resumindo, no bom e velho linguajar aí Você consegue empinar a moto e fazer drift Fazer cavalo de pau, né? Com a roda traseira, né? Já no modo... É... Dynamic, só sem o Pro A moto, ela tem um sistema anti-wheeling E esse sistema anti-wheeling Ele não deixa a moto empinar Entendeu? Mesmo que eu dê toda a mão A moto, ela... Quando ela começa a empinar Ele vai identificar Que houve uma Diferença entre uma roda e outra De velocidade, né? Porque quando a roda No caso da frente sair do chão Ela vai perder velocidade Nessa O que que acontece? Ele bloqueia Ele não deixa Entendeu? E vamos lá, galera Então eu não rolei aqui, né? Caraca, me amarrei no quickshifter, cara Agora eu peguei o jeito da parada Porra, eu tô muito amarradão, cara Muito mesmo, cara Eu já tinha andado em moto com o quickshifter, né? Assim... Não imaginava que eu fosse gostar tanto, cara Sinceramente Achei, porra Muito top a parada, cara Muito maneiro Se acelerar Porra, acelerar Sem ter que reduzir, né? Acelerar e... Só... Vamos lá, galera Santos Dumont Não é aqui Que eu vou entrar Tô dando uma volta aqui pelo Rio O pessoal pediu pra eu também passar aqui perto do aeroporto Pra mostrar pra galera, né? Como é que é Então é isso aí, galera Ó, o aeroporto é ali À direita Ali o Santos Dumont, claro Porra, tem um ônibus Só vi... Aí, galera Só vi a sombra de um negócio gigante Do ônibus atrás de mim Ô, caralho Vou acelerar essa porra Porra Eu fiquei bolado agora Tava aqui no sol tranquilo Aí vi uma sombra gigante atrás de mim Falei, caraca Pô, a única coisa que eu queria Vou te falar que eu queria muito até Que tivesse o Quick Shifter pra baixo também Aí seria o bicho, cara Aí seria o bicho Mas não tem Tô dando aqui um rolhazinho Pra vocês conhecerem aqui um pouco Aqui, na verdade, é Cinelândia, né? É... É o começo do centro do Rio de Janeiro Pra quem não conhece E vamos lá, galera Esse carro aqui eu vou entrar à direita, quer ver? Sol na cara geral Caraca, meu irmão Mesmo com o... Mesmo com o... A viseira que eu tenho, né? É isso aí, galera Vocês estão dando um rolhé de moto Com o Fernando Moto Vocês estão aqui Me acompanhando Meu dia a dia Meus rolés Eu ainda não peguei estrada com essa moto Tô doido pra pegar uma estrada com essa moto Se vocês querem saber Tô com uma vontade enorme Eu só fico dividido Porque eu adoro praia também Então é aquele negócio E aí, fim de semana O que eu faço? É a praia ou é a rolhé de moto? O moto eu já ando todo dia, na verdade Mas é diferente, né? Olha lá, o quick shift tem ação A moto faz curva demais, cara Eu até me surpreendi positivamente, hein? Porque a parada é o seguinte Geralmente As Naked não são tão boas de curva Eu fico até receoso de fazer curva Inclusive já tomei dois Dois tombos aí, cara Eu tomei dois tombos com a Z1000 Na época que eu tinha Deixa eu ver aqui Fazendo curva Ó Caraca, meu irmão Pô, que droga Tem cara na frente aí, pô Quer dar uma acelerada Porra, parece que quando você usa o quick shift Rodando o punho Parece que ele é o turbo, né? Tuf 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 Caralho Eu tenho que me acostumar Eu fico meio assim Tipo moto Moto esportiva Que engraçado Ó o ônibus aqui E a buzina Caralho, essa buzina aqui É muito bizarra, cara Não dá pra alertar o cara, entendeu? Tipo, ah, vou alertar que Não dá É tipo, o barulho é Já dá um Tipo, chega pra lá, entendeu? Não dá nem pra ser educado no trânsito Caraca É, cheio de grosseria Essa buzina da BMW Buzina alemã, cara Olha o dia, cara Porra, tá muito maravilhoso mesmo, cara Ó lá Pão de açúcar Pra quem não conhece o Rio de Janeiro E pra quem conhece também Apreciar, né? A nossa cidade maravilhosa, né? Esse ônibus aí amarelo É que tá Esse branco e amarelo Tá estranho, hein? Tá Todo cheio de agressividade Tô mais de rolê hoje Pô, tá Quando o dia tá assim bonito, cara Eu até desacelero um pouco Eu vou mais, é Curtindo mesmo o visual Que tá foda, cara Pô, desculpa o vocabulário Mas tá E tá dando uns pipocos maneiros O Cristo ali na frente, ó Caraca Pô, tá um dia que eu não vejo Há muito tempo Um dia assim bonito, hein? Até na filmagem Acho que vai ficar legal o vídeo Tá muito bonito, cara Pena que tá muito cheio aqui Pra dar uma acelerada Caralho Caiu um negócio no meu joelho aí Algum carro jogou Depois até eu vou ver no vídeo Se eu consigo identificar o quê Bateu alguma coisa no meu joelho aqui, cara Agora o quê? Eu não sei Nem viu o que foi Tava olhando Meio distraído Caralho, buraco Aí um buraco eu fiz Aí eu, ó Acabei de passar Por um buraco Na pista Que não tinha, cara Surgiu agora Surgiu agora? Não, não nesse minuto Surgiu por esses dias Aí o quê que eu fiz? Contra exterço, entendeu, galera? O que eu já falei com vocês no vídeo É só usar o contra exterço Pra sair do buraco Lógico que o difícil é você ver o buraco Olha, caralho, meu irmão E vamos pro aterro Vamos agora pro lugar fechado do aterro Pro meu lugar Preferido Onde tudo começou Ai, cacete, porra Ai, Rio de Janeiro, né, cara? Pessoal, não asfalta esse negócio direito, né, cara? É um visual absurdo, galera 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 fazendo autoescola E vamos lá Vamos aqui pelo cantinho, ó Aqui, na verdade, é... Tá fechado pra carro, né? Ó Porra, olha que visual, cara Pão de açúcar ali na frente A GoPro já tem uma coisa ruim Porque ela distancia muitos objetos Então eu tô vendo uma coisa aqui Aí no vídeo Você vai ver lá na puta que pariu Mas nem tá tão longe assim não, entendeu? Então vamos lá, galera Vamos agora Por que que tem carro ali que eu não sei? Pelo mesmo motivo que tem moto, né? Fala aí, né? Olha só, cara Olha o visual da parada A galera ali Pedindo pra cortar giro Mas eu não vou cortar giro Eu evito, na verdade, cortar giro, entendeu? Eu evito, eu evito mesmo, cara Porque, pô, cara Esse negócio de cortar giro a moto vai prejudicando, entendeu? O motor da moto Não é legal Se eu fazer uma vez só Tipo assim, ah, vou fazer uma vez só de... Só pra brincar Beleza, né? Eu tô devagarzinho aqui, pô O pessoal fica me olhando Não sei se tá olhando de cara feia Se tá olhando, se tá gostando Eu não sei Mas eu vou fazer uma foto Só sei que vou fazer uma foto maneira aqui, meu irmão O sol tá contribuindo Vai ficar, porra Vai ficar top a foto, galera Vai ficar, porra Boa demais Já até sei a posição que eu vou botar aqui E aí eu vou botar no... Facebook E Instagram Caraca, meu irmão Boa felicidade, cara Tá aqui de moto, hein? Vou falar pra vocês Muita felicidade Minha foto tradicional, né? Muita felicidade de estar aqui de moto, aí E vocês me acompanhando nos vídeos, né? Como sempre, né, galera? E é isso aí Cuidado com a bandidagem aqui Aqui tem muito bandido também no aterro, tá? Não é só... Tem que ficar esperto Valeu, galera Abraço a todo mundo Fernando Moto Fui!